E aí galera, tudo bom? Tudo jóia? Então, essa semana eu vou colocar outro vídeo antigo porque tava chovendo muito e agora tá muito quente pra sair. Então é complicado sair de bicicleta, não é fácil não, é perigoso pegar uma insolação mesmo com com boné e tudo, né? Mas é isso aí, eu vou colocar um vídeo de Okinawa, quando eu fui pra Okinawa, acho que foi em 2007, se não me engano. É isso aí, aproveitem o vídeo. Estamos em Miyakudima, estamos em Miyakudima, eu e o Yuki. Pra quem não conhece o Yuki, pra quem não conhece sou eu, Flávio. Yeeeey! Bom, aqui é a ilha, uma das ilhas de Okinawa, da província de Okinawa. Ó, umas tranqueiradas aqui, o Yuki, o carro. Vamos nessa, Yuki? Bora. Então vamos, vamos pra outro lugar. Ó, acho que é bastante. Dá aí, hein? Opa! Eu sou a ilha, uma das ilhas de Kinawa. É um touro, o cara. Isso é incrível. Opa! 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 Já deu vontade de entrar na água. Bom, estamos indo agora para a segunda praia. A primeira praia a gente já conferiu, boa. Deu vontade de entrar na água, mas a gente não entrou. Deixar para a praia que tem mais ficha. Tem batatinha frita aqui, tem coca-cola e chá, carnaviguesa. Agora a gente vai para a próxima praia. Qual a próxima praia mesmo? Tchau, 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 tchau. Nossa senhora, ele tá limpinho. Olha que bonito, que lindo. Água limpinha. Tem uns tiozinhos pescando ali. Tiozinho pescando. Tem ali a Ikema Ohashi, que é a ponte que vai para Ikema. Aquela ilha aqui, que é a outra ilha que tem lá. Não sei o nome, depois eu vejo. Aqui a ilha, o mapa da ilha. A gente tá ali. Aqui ó, que a gente tá. Aqui ó, que lindo. Que lindo. É... Yakodima. Vamos lá em cima onde o Ike tá. Tá bonito hein, Ike? Vamos lá. A escadinha tá aqui. Tá um 360 aqui, Orlando. Lá é a ilha de Ikema. A ponte de Ikema. Aí tem uns puristas ali. A gente também é. Esse aqui é o ventilador. Agora... Tá aí lá, não tá aí lá. Tá no papel. Aqui... Aquela é outra ilha. Não sei como que é o nome da ilha. Depois eu vejo. Muito bonito. Muito bonito. Bom, ali é a ponte de Ikema, ó. O mar. Marzão. Oyuki. Kiapu. Bom, a gente tava ali ó. Embaixo daquele parado ali. Tem dois quadricípulos ali na frente. É isso aí. Bom, estamos chegando na ilha de Ikema. Tem algumas praias ali, dá pra ver. Água limpinha. Olha o que que a gente achou aqui no Japão. Olha o que que a gente achou aqui no Japão. É isso aí. E aí, Yuki. Um caldo de cana? Nós somos foda. É a ilha de Miyakojima. A gente tá na ilha de Ikema. Olha a ponte. Esse mar aqui deve ser cheio de tubarão, né? Pacífico, né? Olha a água. Água do mar. Mar. Bonito. Que lindo. Brava. Que lindo. Vamos andando aqui. Pula aí. Pula aí, Yuki. Eu tô filmando. Olha que bonito. Que lindo. O brava. Bom, isso aí é a única água que eu encontrei daquela flor de Igo. É a única florida que tem. A gente parou aqui pra fazer um... Uma pausa. Tá aí o Yuki. Tá comendo. Yuki, tem eu aqui. Aquela... Aquela árvore ali é símbolo de Okinawa. Tem pé de banana ali também. Quer ver? Banana. Bananeira ali, ó. Normal. Coisa que não tem pra lá. Aqui já é... Quente pra cacete. É perto de Taiwan aqui, né? Mais um pouquinho da ilha de Miyakodima. Mais limpinho. Olha que vontade de entrar na água já. Olha o Yuki. Farol. Eita. Oi. Ali, ó. Praia. Aqui também, ó. Aqui que vamos entrar na água, hein. É não? Ai, que louco. Então, tem que descer ali. Uhum. Hã? Uhum. É. Taiwan, né? Soa, então? Deu, ué? Bom, agora a gente vai andando até o farol. Não sei se pode subir até o farol, mas acho que pode. Tem outro mirante aqui. Não dá uma olhada. Aqui dá hora as pedras. Ó, aqui também, ó. Tem uma praia lá. Daqui a pouco a gente vai estar mergulhando. Parece uma piscina natural. Bonita, hein? Não é não, Yuki? Não. Bonita. Bonita, velho. Ó, cheio de dedos velho. Ó, beautiful. Vamos ver o que que tem de bonito. Aqui. O que é bom, hein? Pedra. Estranho. Essas formações rochosas. Aí, ó. Bom pra mergulhar. Todo pra mergulhar. Quero ser bom pra pescar também. Tá dando vontade com o mesmo peixe, hein? Quero estar cheio de tubarão ali também, naquele lugar mais fundo ali, ó. Mais um pouco de Miyakudima. Ó ali que bonito aquela parte ali, ó. que lindo! Que lindo! Boa! É... Olha que massa! Vamos lá. 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 Daqui a pouco a gente vai estar aí nadando, mergulhando. É isso aí. Vamos lá. 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 Escada. Escada. Descansa um pouco. Mas a gente está. Olha a gente. O que é que é que tem para cá? Vamos lá. 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 O que é que tem para cá? olha aqui onde a gente ta olha aqui onde a gente ta olha aqui lá não é? vaca? é boi né onde a gente ta a gente não sabe mas a gente ta em algum lugar olha aí bicho esquisito olha aí 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 olha onde tem um tio pescando lá olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí eu quero ver como que tu vai fazer pra ir embora olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí eu já tô queimado pra cacete olha aí Obrigado 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 A cor do mar Bonita Como é o seu nome? Música Come agora Música Música Obrigado É isso? Pena que está nublado porque o pôr de sol que a gente ia pegar aqui Pena que está nublado para aquele lado O pôr de sol ia ser bonito aqui Olha o mar, mais uma vez o mar Bonita Vamos ver Tem bastante aberto Vamos entrar aqui? Aqui vamos ver minha guia aqui Né? Tem um monte de coisa aqui, vamos enxergar Peixe verde Peixe verde Peixe marciano Olha Aqui dá para ver direito Peixe perique Tem peixe verde Tem pepino Tem peixe vermelho Maguro Esse branco aqui deve ser outro Tem peixe verde Esse branco Tem peixe verde Esse branco Tem limão Tem folha de bananeira Tem branco de bacon Não sei Tem Tem kimchi aqui E outro aqui a gente já comeu aqui E tomar no chope aqui E aí E aí O sashimi já foi Abateu Abassano Karagi Abassano Não sei que peixe que é esse não Mas É peixe grande A tamanho do osso É É É É É É É É É Tem por lá Tem por lá Tem camarão Tem 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 Chitake Cabocha Ou não 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 É É É Segundo copo Segundo chope E É Tem bastante coisa Aqui Sashimi já foi pro pau Tem peixe Tem Não quero o poito do sossego As lojas de lembranças daqui de Okinawa É Daqui a pouco tamo indo embora A gente ta indo até em Miyakudima ainda Daqui a pouco a gente vai pra Naha Que é capital de Okinawa É outra ilha Longe pra cacete Vamos dar uns cinquenta minutos de avião Olha o Yuki ta lá Tcha tchan Queria comer o Dragon Fruit 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 Dragon Fruit Mas não tem Não tem Opa Errango Rumbo Já Chicken Curry Curry Ah isso Os pratos É Yakimish Um bife milanesa Shisa O nome desses dois leões Cerveja Cerveja Spagueti Lame Booyachampura Booyachampura Lá ta o Cadê o Yuki Olha o Yuki ali O Yuki O chegado Que veio junto Aí ta as lojas aqui O aeroporto Tão vendo É O aeroporto do governo O aeroporto O aeroporto Tem uma vitrine ali Que tem que aquela Ah Negócio de Baseball O bateria Ta só o quiabo O aeroporto Tem uma jacquinha ali É Propaganda de Chá Pessoa daqui bem sossegada Pessoa daqui bem sossegada Pessoal da Bahia Pra que E aqui, vem correndo, vem correndo, vem correndo, ih fiapo, você vai encher a mochila aí só de Yomiagui, tá cheio de cartão postal né, tem uns maracujá ali também maracujá ali ó, maracujá, eu vou ter que abrir a mochila ali de novo já Temos Yomiagui, chaveirinho, chaveirinho para celular Manga? Não tem manga, não é época de manga aqui ainda Mamão Tá aqui a entrada aqui, desligado Aí tamo indo embora, tamo indo pra Narra agora, falou minha coisiba, a gente aparece aí qualquer hora de novo, tendo um avião Tá mais sol que ontem, hein? Hoje pra tirar foto, esse é o bicho, hein? Ó o marzão lá, dá pra ver o marzão lá Dá pra ver um baixinho Fala a sério Nois aí Ó o piloto ali Que número que é? 21, ó 21, ó Parece avião aqui, parece ônibus Parece avião aqui, parece ônibus Que da hora Tchau, tchau. Shigami Naha E aí, Shigami Naha Agora que a gente vai ficar 50 minutos mais ou menos Pra ir pra Osaka Ó, nós em Naha de novo Que é Naha, quente pra cacete Não tem acontecido nada dentro desse túnel aqui Não pode Naha Se tiver, acha aqui, né? É mesmo, né? Vamos dar uma olhada Ai, ai Ai, ai Esse perfume Chugou o cheiro Tomar uma Eu tomo bastante cerveja lá Ah, é Bom, a gente vai ver se acha fruta agora Se acha Frutas que a gente não achou lá em Miyakojima É grande, né? Cansei de filmar Cansei de filmar Estamos numa calçada rolante agora É grande É grande Ah, ok E aí Tem esse perfume Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Cinco dólares, cinco dólares uma goiaga. Dez dólares uma manguinha daquela... Difícil, hein? Dez dólares uma manguinha daquela manguinha daquela manguinha. Dez dólares uma manguinha daquela manguinha daquela manguinha. Dez dólares uma manguinha daquela manguinha. Dez dólares uma manguinha daquela manguinha daquela manguinha. Dez dólares uma manguinha daquela manguinha daquela manguinha. Dois mil e uma? Dez dólares uma manguinha daquela manguinha daquela manguinha. A cerveja daqui A cerveja é boa, gostei A cerveja é boa O restaurante do Brasil Restaurante do Brasil A cerveja é boa A cerveja é boa A cerveja é boa Tem uma Certa 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 1 por 4 mil 1 mil caras Eita Eita Caras A cerveja é boa A cerveja é boa A cerveja é boa Eita lhe Darlene Darlene É isso ai, é isso ai galera, see you again, jota, jota aqui, não dá pra ver nada lá fora. Ainda pra ver o baique, não dá pra ver nada. Obrigado. Obrigado. Ihhh. Fiaton. Vou comprar uma porrada de coisa em Yuca. Muito obrigado. Ainda bem se largou essas coisas, ele mandou de ir. Não tem bagagem maior a gente vai, agora se tivesse bagagem, a gente tá só com bagagem de mão, tinha que pegar ali. Ah, até começar a descarregar. Já estamos chegando, horário de trem. A gente vai de JR, né? JR. Isso aí. Chegamos. É lá em cima que tem que ir agora, né? Não tem, olha lá, a camiseta tem ali. O que você queria comprar mesmo? Aviãozinho, né? Tá? Não vai comprar não? Ah, então vamos comprar aqui e a gente já vaza. Comprar camiseta aqui. Dois conto. Esse camiseta aqui. Tchau. Tchau ainda, eu não vou. Tchau? Não tem ai águer. Ai, aしょ? Agora a gente está indo pegar o trem. O trem... Opa, aqui não conhece? Aqui é o aeroporto de Kansai. Para lá, o aeroporto. Para lá, o aeroporto também. Isso aí. O aeroporto. O aeroporto. Comprar a passagem agora. Agora a gente vai... Nankai J.A.R. J.R. J.A.R. A gente vai pra... Com o canado pronto a gente vai? É... Que chique, né? Como que é o nome? Mil e quanto? 1.160 Outori... Tennoji... Iao... Não sei o que. Iao é 1.160, é esse do meio. É pra cá que a gente vai. Então a gente vai aqui, Tennoji... A gente tá lá. A gente tá no Kansai Airport. Olha o que tá comprando. Pra Ignite aí. Vou comprar também. Falou. Até mais. J.A.R. 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 Ali tem um Shops. Ali tem um Shops. Hotel. Em Guanzanguelos. Shops. Ali tem um Shops. J.A.R. 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 O que é o que é que está indo? E o que? Hello? O que é o linko town? Linko town de bojegumes... Estão indo já. Agora a gente vai ter que nós. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ai, está bem gravíssimo. Tempos, tchau, 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 tchau. Muito obrigado. O que é o que é o que é? Legenda por Sônia Ruberti